Você não pode deixar de ver e conhecer o castelo de Butrã que está logo ali depois dessa ponte e é pra lá que eu e você vai agora mesmo. Tchau, tchau. A gente chegou aqui no castelo de Butrã que está aqui atrás de mim, tem uns meis sem educação que para o carro bem na frente, não tem como mostrar para vocês o escudo do castelo porque as pessoas meio sem noção tem lugar para estacionar o carro logo ali embaixo, mas as pessoas insistem em ser mal educadas e colocar justo aqui. Aqui é um lugar bastante visitado por muitos turistas e olha que lindo esse castelo, olha que lindo esse castelo pessoal. Eu vou deixar aí para vocês verem a foto original de como era esse castelo no século XIX antes da reforma para ele ficar dessa maneira como vocês estão vendo. Gente, aqui em volta desse castelo você pode encontrar mais de 100 espécies. de árvores diferentes plantadas aqui nesse território. Bom, agora nós vamos baixar essa descida aqui que é um pouco complicada. você tem que ter um pouco cuidado para você não acabar caindo aqui. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espero que você tenha gostado Até a próxima pessoal E até o próximo Simbora conhecer Com Fernanda Lohaina Tchau pessoal Mua!